Óbvio, fiscais acabam com o culto religioso, que reunia mais de 2 mil pessoas em plena pandemia. O evento foi organizado pelos responsáveis pela igreja, que foi multada em 150 mil reais no ar para o Brasil. Por conta da superlotação, os fiéis precisaram se aglomerar no estacionamento e no interior da igreja. Um palco foi montado para receber os bispos e pastores da igreja. Só que cerca de meia hora após o início do evento, a polícia militar foi acionada. Alguns representantes da igreja chegaram agora, pediram para a nossa equipe não entrar. Não, não, o senhor está vindo aqui. A gente está aqui com a polícia. Aqui é uma coisa reservada, privada. Sim, mas aqui a gente está na porta. Não posso entrar? Não pode entrar. Não posso entrar? É público o local, não é? Por que você está me gravando? Porque tem mais do que o permitido, é lei. A gente está numa pandemia. Se o senhor quer falar, está aberto o microfone. Mas com a chegada da equipe da ação integrada de fiscalização urbana, o evento foi interditado. Nós fomos acionados mediante denúncia. Teve duas denúncias, uma através da prefeitura e outra através do 190. Chegamos no local que tinha em média duas mil pessoas, estava tendo um evento mesmo aqui, o religioso. E foi conversado com os organizadores do evento que acataram todas as ordens policiais e encerraram o evento de imediato. Três irregularidades foram constatadas no local e os responsáveis foram multados. Foram três notificações, né? Uma por aglomeração, no valor de 50 mil. A segunda notificação foi por promover evento, também no valor de 50 mil. E a terceira notificação foi por distanciamento. Eles não estavam respeitando o distanciamento, também no valor de 50 mil. Os fiéis vieram de várias regiões, inclusive em excursões de cidades como Pinhais, Paranaguá e Londrina. O público não concordou com a interdição do culto. Eu vejo muita hipocrisia nesses políticos, nas autoridades. Lá na festa, lá em Brasília, todo mundo comemorando a festa dos presidentes lá, sem máscara, champanhe, gastando nosso dinheiro. Aqui que nós estamos buscando a Deus para abençoar a nossa capital, buscando bênção, a cura, venham aqui mandar parar, fechar. A senhora não ficou preocupada com tanta gente no culto? Não, não fiquei preocupada, até porque a gente está usando álcool, tem máscara, então não está tumultuado. Todas as chamadas aí, todas as denúncias aí possíveis, a gente está chegando nos locais, atendendo, encerrando os eventos e notificando. Qualquer tipo de evento que cause aglomeração ou esteja fora do decreto aí municipal. Ninguém está fora da lei? Ninguém.